Oi seus lindos, sou o time tipo dela online, muito prazer, eu sou a Carol Stefanini Se liga que no vídeo de hoje nós faremos algo diferente Nós faremos juntos uma arte completa em letra e ilustração usando canetas marca texto E essas canetas aqui muitas pessoas usam apenas para fazer marcações nos textos, não é mesmo? O próprio nome diz Porém ela tem uma ponta estratégica que te permite fazer letra e ilustrações, colorir e eu vou te mostrar como Olha só, a ponta dela é uma ponta chanfrada Então ao mesmo tempo que você consegue fazer traços finos como esse daqui Você consegue também girando a ponta fazer traços mais grossos como esse daqui Então se você quiser fazer qualquer tipo de trabalho usando essa caneta Você consegue apenas mudando a angulação da ponta ao desenhar, ao escrever e ao colorir E aí, bora fazer juntos uma ilustração lindona? Então vamos lá! E antes de mais nada, antes de continuar a nossa explicação aqui sobre artes com canetas marca texto Eu vou pedir pra você deixar seu like aqui no vídeo porque ele é muito, muito, muito importante pra mim Me deixa super contente e entusiasmada pra continuar gravando conteúdos pra vocês Então não custa nada, é só apertar o joinha e se inscreve aqui no canal também pra você não perder nada Olha só, eu tô usando então a ponta mais fininha aqui da caneta marca texto Que tem ponta chanfrada Pra começar a fazer esse desenho de raminhos Eu estou desenhando uma bela plantinha que vai ser o centro do nosso letrim E aqui na base, ó, eu tô fazendo pequenos risquinhos bem rápidos pra fazer tipo a graminha mesmo E com a ponta fininha também Depois eu peguei aqui a cor amarela, né, pra fazer o miolo das nossas flores Porque esse raminho vai ter flores sim E essa caneta, antes que vocês perguntem, o nome dela é Stabilo Shine Ela é uma novidade da Stabilo que chegou em todas as papelarias do Brasil Em especial na minha papelaria que é a loja tipo dela Então se você quiser essas cores lindas e esse kit maravilhoso que eu tô usando aqui no vídeo É só você clicar no link que vai estar na descrição aqui Que eu vou deixar esse kit pra vocês lá Aproveita porque a papelaria tem os melhores valores do mundo E você pode fazer o seu pedido que nós enviamos pro conforto da sua casa E enviamos para todo o Brasil Olha só E agora eu desenhei também as pétalazinhas das minhas flores E preenchi usando a ponta mais larguinha da marca texto Olha só, e engana-se também quem pensa que essas canetas servem apenas para marcar texto e colorir e desenhar Pois como vocês podem ver, eu estou usando essa ponta chanfrada para fazer letrim Isso mesmo Olha só, eu vou desenhando e vou girando a ponta Para conseguir fazer aquele efeito de caligrafia Que a gente consegue fazer usando as canetas brush Mas no caso eu estou usando uma ponta de marca texto É só você seguir sempre a regra Toda vez que um traço sobe, ele sobe fino E toda vez que um traço desce, ele desce grosso Inclusive tem mais vídeos com dicas sobre esse assunto aqui no canal Depois que esse aqui acabar, corre para você maratonar todos os outros E olha só, depois que você faz as suas letras Você consegue fazer também ornamentos para deixar o seu letrim ainda mais completo Então com a ponta fininha, eu fiz um ornamento de bandeira Agora com a ponta mais fininha também eu escrevi a palavra como E eu estou colocando alguns detalhes que fazem uma transição entre o traço fino e grosso É tudo prática, se você for fazendo comigo aqui no vídeo For assistindo e for pausando também para você E pegando cada uma das dicas é legal Então vai fazendo isso, assiste, pausa, dá o like Se inscreve no canal e vai fazendo junto comigo Depois que a sua arte estiver pronta Poste usando a hashtag time tipo dela E me marca também lá no Instagram Me marca no TikTok Poste em qualquer rede social que eu vou estar por lá E vou amar ver o conteúdo que você está fazendo Fechou? E logo aqui embaixo, para fechar a nossa frase com chave de ouro Seja como flor, eu fiz a palavra flor Também mudando apenas a angulação da minha caneta marca texto Então toda vez que eu subi com o traço, eu subi com ele fino E toda vez que eu descia, é só girar a pontinha da caneta Para fazer com que ela desça assim, fazendo o traço mais grosso E para deixar o nosso letrim ainda mais bonito É super legal que você faça uma composição completa Então se você quiser caprichar nos detalhes do fundo Assim como eu estou fazendo, fica à vontade Eu estou fazendo pequenas estrelinhas Olha só que fofas E você pode fazer assim de forma bem aleatória mesmo Agora eu estou fazendo alguns carimbinhos Apenas carimbando mesmo a ponta da marca texto E eu vou girando ela para fazer diferentes opções de carimbo Fica super legal E eu também vou caprichando nas cores, né? Essas cores da Stabilo Shine são lindas E agora você quer mais uma dica? Então toma! Tá vendo só que eu estou fazendo sobreposição de cores Usando as marca textos? Pois é Primeiro você pode fazer uma camada Esperar a camada secar E depois passar mais uma cor por cima Eu fiz isso com a rosa E agora eu estou passando a cor por cima com a laranja Olha que lindo! Parece um degradê essa transição de cores É super legal Você pode fazer vários outros detalhes se você quiser Fica à vontade Eu gosto de criatividade e liberdade criativa, tá? E eu vou encerrando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece o like Por favor, se inscreve aqui também Comenta qual das quatro cores foi a sua favorita Beijos, fui!